Olá, boa noite! Boa noite! Como é que te chama? Fanda! E tu? Autor! O que é que estão achando da festa? Está simpática, é muito boa! Toda a tropa, ninguém fica a valor! Já deu parabéns ao aniversariante? Olha, não tive o prazer de parabéns ao aniversariante, mas contudo, é a minha primeira vez aqui na casa e te tenho já a dizer, está super mega fixe. Como é que te chamas? Wilton. O que é que está achando da festa? Me apaixonei por ti na festa. O que é que está achando da festa? O que é que está achando da festa? A Disneylandia. E qual é o personagem que tu és? Eu vim dormir. E qual é o aniversariante? Sei, sei, sei. O Vander, a Uesa e o Will. Mais uma vez, mano. O Carlos está aí e parabéns, mano. Que dois está vencendo sempre, é? Sabe quantos anos ele fez? Ah, sim, sim, nada, não sei, não sei, não sei, não sei. Qual é o nome do DJ? É o nome do DJ. Como estás a tocar aqui nesta festa? Vamos lá, essa festa. Sabendo que o tema da festa é a Disneylandia, será que o DJ encontrou aqui a sua Minnie e tal? Estou casado. Ah, tá, muito obrigada. Então, boa continuação, continua a torcer a festa. Obrigado, obrigado. Noite, aniversariante. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Então, nos fala um pouco da festa. Epá, a festa está boa, está maravilhosa. Começamos há bem pouco tempo, mas o pessoal está a dizer bem, a festa está boa. Com a vossa presença, está melhor ainda mais. E como que te chamas? Lucas, Lucas Cabrel. O que é que te achas da festa? Olá, a festa está a correr bem. Começamos agora, estamos aqui a KC. O pessoal está chegando. É como tu vês, estamos aqui na drena. Qual é o tema mesmo da festa? Epá, é Disneylandia. Uma festa que tem uma temática de Disney, que já é habitual das nossas festas e tudo mais. O pessoal adere bem. E já agora, não estás vestido de Mickey por quê? Já que tu é seu aniversariante. Está aqui o Mickey, essa é o Mickey. Estou vestido não, estou vestido de KCover. Minha lista pessoal é que me vestiu, é? Está muito giro, muito giro. Obrigado, obrigado. E quantos anos tu fez? 50. O número 1, Tanete. Estou no meado dos 20. De 20 a 30? Sim. E a festa está como pretendia ser? Graças a Deus até o momento sim. Vai superar as expectativas? Vai. Acha que está a faltar algo? Para lhe ser sincero, faltava uma namorada. A tua namorada não está aqui? Não, não está, não está, não está. Está bom, vamos ao seu nome abrir aqui. Vamos me matar, eu sou casado. Oi, casado. Está bom, obrigada. Acha que está a faltar algo? Boa noite. Boa noite sim. Ou seja, bom dia. Como te chamas? Daniel Alexandre, Mundo Livre. Alexandre? O que é que está cheia da festa da Tim Weiss em Mundo Livre? É para como organizador, o que eu estou a dizer é que a festa mesmo bateu, boeta, bateu e vai bater lá para cinco, até lá para cinco horas. Não vamos para agora. Carbone Music. Gosto. Muito boa noite. Boa noite. Qual é a sensação de tocar na Disneylandia? Maravilha, mano. Especialmente o aniversário do meu mano. Meu troco é o meu Carlos. Foi um prazer. Maravilha, Maravilha, Maravilha.